Música Olá, boa tarde, hoje é quarta-feira, primeiro de agosto e começa agora mais um jogo aberto regional ao vivasso aqui na tela da Band pra você. E lógico, você é nosso convidado a participar do programa, envia uma mensagem para o número 72250 e comece com as letras BV. Muito bem, e pela série B do Campeonato Brasileiro, Guaratinguetá sofreu ontem a nona derrota em 14 jogos. A garça perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 1 a 0. Confira. Vencer era obrigação, ainda mais para um time jogando em casa e que está na zona de rebaixamento. Mas logo aos dois minutos, o Atlético Paranaense mostrou que era um adversário perigoso. A primeira chance real de gol do Guará veio aos oito minutos com o zagueiro Marquinhos, que acertou a trave. Na sequência, Bruno Furlan cruzou e quase marcou para o Atlético. No ataque, o Atlético assustou mais uma vez nesse lance. A garça voltou a incomodar só aos 20 minutos, em chute de alemão. Aos 22 minutos, o jogador do Atlético cortou com a mão o cruzamento dentro da área. Pênalti claro, não marcado pelo árbitro Manuel Nunes Garrido. O Atlético perdeu grande chance de abrir o placar com o Thiago Adam. O Guará respondeu novamente com o alemão, neste chute cruzado. E aí, aos 36 minutos, Bruno Furlan arriscou de fora da área e a bola passou entre as pernas do goleiro Saulo. 1 a 0, o Atlético Paranaense. Alemão ainda tentou o empate, mas o tricolor do Vale acabou o primeiro tempo atrás no placar. Começa o segundo tempo e o Atlético quase amplia o marcador. Com muitos erros de passe, o Guará não conseguia chegar ao ataque. Criando mais, aos 24 minutos, o furacão levou o perigo outra vez. A última chance da garça de conseguir o empate terminou nesta cobrança de falta. Final, Atlético Paranaense 1, Guaratinga está na zona de rebaixamento 0. Acho que a arbitragem influenciou diretamente no resultado, um pênalti muito claro que não foi assinalado. O próprio árbitro reconheceu. Mas acho que a gente, o Guaratinga está, tem que melhorar. Isso é muito importante. A gente não pode ficar lamentando mais um erro da arbitragem, um erro nosso, um erro individual, que o campo, a gente não tem que ficar dando desculpa. Nós precisamos resolver isso mais rápido e eu acredito que esse grupo pode reagir. Não pode desmotivar, né? Porque essa é a nossa profissão e não existe só a vitória. Infelizmente, tem a derrota também. Infelizmente, estamos passando por esse momento. Temos que ser profissionais e trabalhar e mais nada para poder sair dessa situação. E um dia eu vim aqui e poder dar uma entrevista sorrindo e falar para o torcedor que nós estamos em uma boa fase. É isso que a gente espera também, viu, alemão? Antônio Carmo, boa tarde. Você está lindíssima, gente. Conexão Fashion Girls hoje de novo. Olha que lindo. Deixa eu arrumar um cintinho aqui. Conexão Fashion Girls tem em São José dos Campos, mas você de todo vale para aí. Pode também ir na loja. O telefone é 3942 1076. Sensação. Vai ficar tão bonita. Linda, linda. Hoje eu estou chique. Você também está chique de cortes, viu? Vamos falar do Guará. Quem não está chique é o Guará. Está difícil a situação e joguinho complicado esse, né? Você sabe aquela frase antiga, né? Que se diz assim, quando a fase está ruim, o urubu de baixo faz sujeira no urubu de cima. Então essa é a fase do Guará. Que nada dá certo. Quando o time pode conseguir alguma coisa, vem o Mr. Magu. Isso é para dizer que o juiz é cego, para não dizer que ele foi sem vergonha. Estava na frente do lance, cara. Temos até imagem aí, em slow motion, diria o Renato, o nosso diretor. Olha só, o cruzamento vem da direita, o jogador do Atlético escorrega. Olha, presta atenção, ele escorrega, ela dá um soco na bola. Ele fez um outro? E onde está o cidadão? Uou, pegou na bola. Cressão, segue o lance que a gente vai ver onde está o juizão ali. Ele dá um soco com a mão esquerda na bola, que ele está escorregando, e a bola vai sobrar para o jogador do Guará. Sensação na sedição hoje, hein? Não, bacana, para mostrar mesmo. Muito bom. E o juizão está... Olha lá, como é que ele não viu? Eu sei, se ele não viu, ele é cego, não pode apitar. Ele não pode nem andar na rua, que ele vai se atropelar. Deixa para lá. E se ele viu e não marcou, ele é sem vergonha. Então, porque não foi assim, escorregou e a bola bateu no braço dele. Aquilo que se fala é interpretação do árbitro, não é não? E outra, se fosse para puxar a sardinha, que puxasse para o Guará, porque estava jogando em casa, né? Não, o árbitro tem que fazer o correto, né? Foi pênalti a favor ou contra, pênalti ele tem que marcar. Aquilo ali é pênalti, o jogador escorregou e deu um tapa, um soco na bola, gente. Aí o Guará foi prejudicado. Se marca o pênalti e o gol é confirmado, o jogador do Guará faz o gol, abre 1x0 e a história é outra. Depois, claro, teve o frangaço do Saulo, alô Saulo, alô Saulo, meu Deus, não pode Saulo tomar um burro. É por isso que a gente fala, quando a fase está ruim, tudo dá errado. E aí o Guará perde o jogo por 1x0, continua na zona de rebaixamento. O Barueri e o Ipatinga, que estão atrás do Guará, também perderam. A gente tem classificação, vamos ver? Tem classificação para a gente botar na tela para o torcedor do Guará, só a parte de baixo que interessa para o torcedor do Guará. Então o Guará continua em 18º com 9º, o As empatou com o Bragantino, cada um somou um pontinho. E o Guarani já está com 15º. Quer dizer, o Guará, se ele ganhar um jogo, ele vai a 12º, ele já consegue ficar fora da zona de rebaixamento e pega o Bragantino. O Guarani está com 15º, é adversário do Guará sábado lá em Campinas. Que é um pouquinho mais difícil, o Guarani é raçudo, né? O problema é assim, para o Guará hoje, se juntar o time da Band, que é difícil para o Guará, porque a fase está ruim. Então tudo é complicado. Se a gente for jogar, se eu for no gol, a coisa está ruim. Então isso acontece, a fase quando está ruim. Isso é costumeiro no futebol, nada dá certo. A bola que bate na trave quando você chuta, ela bate e volta. Quando o adversário chuta, ela bate e entra. Então é sempre assim. O Pintado, por exemplo, tem essa larga experiência, campeão mundial com São Paulo como jogador, como técnico já teve glórias, foi campeão da Série A2 com a Internacional de Limeira, que é o negócio todo. Mas como os resultados não vêm, e é muito comum no Guará trocar de técnico, né? O Pintado já é o terceiro técnico neste Campeonato Brasileiro da Série B. Eu não duvido nada que a diretoria daqui a pouco também troque de técnico. Mas a gente já tem comentado aqui, o time precisa de reforços, o goleiro não está bem, o Saulo tem tomado muitos gols bobos que poderiam ser evitados. A situação não é a mais confortável, longe disso, né? O Guará vai precisar reagir. E a cada jogo que passa, a situação fica mais complicada. É aquilo que eu comentei aqui, André. Se os adversários olham e falam, vão empurrando o Guará para baixo, para que ele não respire mais. E aí, como cai em quatro, fica difícil. Será que precisava dar uma benzida lá no Dario Rodrigues Leite? Porque o Mantiqueira também joga lá e não deu certo, né? Já não deu certo. O Mantiqueira já está eliminado da terceira fase do Campeonato Paulista. Terra de Frei Galvão, né? Tem que fazer umas orações mais fortes lá para Frei Galvão. É, também estou achando, viu? Porque o Guará... Olha, abre o olho, né? Abre o olho porque a situação é terrível. O Guará só joga para não cair o Campeonato. E se cair, vai ficar muito feio, muito difícil. Nossa, dois rebaixamentos no mesmo ano. E isso afunda qualquer time. Não tem como reagir com rapidez, não. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com as notícias da rodada da Copa Paulista e também do Paulista da segunda divisão. A gente volta já.